Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Luiz, estamos aí pra mais um gameplay do Explorando o EAA Né, dessa vez, cara, a gente tá seguindo a nossa viagem, né, que vai até milagres, viagenzinha longa, né E hoje meio que eu me senti na obrigação, cara, de falar algumas coisas pra vocês Ontem aconteceu uma coisa muito desagradável, né, eu sei que não viria por bem falar sobre isso Mas eu acho importante, cara, ontem um cara falou uma determinada coisa que eu não gostei lá na nossa page E eu não vou nem citar nomes nem o que foi, né, mas o que ele falou, cara, de certa forma, né, eu encarei como uma falta de respeito com a equipe Né, é, por que que eu encarei isso, cara, é, a gente fez a cidade de Salvador, né, e eu postei lá no, na, na page Né, a gente colocou o elevador Lacerda próximo do Farol da Barra, né, como todos vocês sabem já há muitos anos Né, principalmente os mais antigos de casa, né, sabem que o mapa é, ele é um mapa representativo A gente não se preocupa, é, em criar a cidade realmente Até porque a gente acha que isso não, é, não tem tanta necessidade, cara A cidade, ela é feita só pra ter empresa pra gente ter carga Né, o que importa pra gente mesmo é conseguir ter a maior realidade dentro das estradas Né, enfim, né, o cara não curte esse tipo de mapa, né, e falou algumas coisas que eu, que eu senti uma afronta É, não por mim, cara, mas pelo respeito que, que deve-se ter com a galera que faz as coisas Né, hum, eu, eu entendo o lado dele de esperar mais, né, entendo tudo isso Mas o cara não leva em conta, cara, que cada uma dessas coisas que a gente vê aqui no mapa, ela é colocada manualmente Cada boss, cada guarda-reio, cada cerca-viva, é, cada placa, é, cada detalhe, cara, que você vê aqui Isso não vem pronto, cara, é, vem uma base crua só de asfalto Então cada detalhe desse daqui, que tem no mapa, ele foi colocado manualmente por alguém, cara E esse alguém é o Fabiano, o Jonathan e, né, o próprio Restanho É... Por que que eu fiquei tão chateado com o comentário, cara? Porque esses três caras, e, e, não é querendo falar, cara, quando a gente faz o mapa Eu sei que eles capricham mesmo, eu sei que eles dão o melhor deles Pra tentar fazer dentro da nossa, a expectativa do que vai ser o mapa O, o, o máximo, né Hum, eles deixam de estar com a família deles, que eles deixam, é, de poder brincar com o Fefe De poder brincar com os filhos do Jonathan, de poder estar com a esposa, né, que os três são casados É, pra fazer isso aqui pra gente, cara Pra poder fazer, né E aí, eu fico muito preocupado quando vê esse tipo de comentário Porque eu sei, cara, que... Que uma hora cansa E quando esses três caras cansarem, quem vai fazer isso aqui? Não sei Talvez o cara que fez o comentário ontem É... Mas, enfim, não tô aqui pra dar lição de moral em ninguém Nem pra... Pra dizer e desvizer, cara Eu só acho que, atualmente, a galera tem tido uma pequena falta de respeito mesmo com o projeto, cara E com as nossas decisões, né Como, por exemplo, não lançar mais o pack de caminhões, né Pô, cara, se foi uma decisão da equipe Sacou? Respeita um pouquinho nesse sentido Né, tem nego que desbloqueou o negócio e fez a carga Saca? E ainda vem jogar na nossa cara que fez porque a gente não quis fazer Não é por aí, galera Não é o que a gente quer Entendeu? A gente quer uma comunidade sadia É... Igual tem muita gente que tá mandando um mod pra gente testar O próprio Gustavo aqui mandou esse LK É... Teve o Guilherme, João Guilherme, né Que mandou aí pra mim ontem Um pack de reboques da guerra Né, pra gente poder testar aqui no canal e disponibilizar no futuro Né Então, assim Isso sim é apoiar o projeto, sacou? Não é... Simplesmente passar por cima de uma escolha nossa Desbloquear e refazer E tal Cara, a gente não tem nada contra quem faz isso Entendeu? Mas é aquele negócio mínimo de respeito, cara Se você fez, guarda pra você Não... Não mostra pra gente, cara É chato É passar por cima da escolha de editores Passar por cima da escolha... De quem fez Né? Ahn... Isso não é feio só com a gente, cara É feio também com o Wagner do RBR É feio com o Carlos também que tá fazendo seu mapa aí de ônibus É feio... Cara Entendeu? Isso desmotiva Né? Eu agradeço muito a cada uma das pessoas que nos defenderam A cada uma das pessoas que... É... Estão aí sempre com a gente Né? É importante ressaltar isso Então a galera que sempre tá com a gente Que sempre apoia o canal Que sempre doa Né? E assim, não é porque a pessoa doa 10 reais que ela é dona do mapa Sacou? Você tem total direito de expressar a sua opinião Isso aí a gente nunca foi contra Mas desde que com respeito Se você chegar e falar pra mim Olha, o mapa não é real Sim, realmente não é, cara O que é real? Entendeu? O que é real pra mim não é real pra você É questão de opinião Concordo plenamente Entendeu? Agora Você falar que Determinada coisa não foi... É... Foi mal feita Que determinada coisa não presta Poxa, pode não prestar pra você Mas às vezes é o melhor que a gente tem E aí? Entendeu? É... Então fica aí só esse... Essa dica aí, galera Que foi uma coisa que aconteceu ontem Me deixou muito chateado Não por mim Repito novamente É... Pra mim, Luiz É crítica Crítica vão Crítica vem Deus que seja construtiva Crítica destrutiva, cara Eu acho que ninguém quer Entendeu? Gente, pra falar mal do trabalho Sempre tem Agora pra dizer que É... Pra ajudar com o trabalho Ninguém quer E repito Eu não fiquei Chateado Eu fiquei chateado pelo restanho Pelo Jonathan Pelo Fabiano Que se esforçam E às vezes deixam de ficar com a família Pra construir isso aqui Então toda vez que você for pensar E fazer uma crítica, cara Fala assim Poxa, eu acho que se afastasse um pouco o elevador Lacerda e colocasse uma rua pra trás Seria melhor Dê sugestão Dê sugestão, cara Não faça crítica Mostra o que pode ser melhorado A gente nunca negou, cara É que nem o caso de Florianópolis Todo mundo fala Pô, mas não tem a ponte Florianópolis O Fabiano foi lá e corrigiu o caso Acabou Faça críticas construtivas Pra melhorar o mapa, cara Não negativas Do tipo Tá mal feito Beleza? Então é isso aí, galera Um excelente dia aí pra vocês Amanhã tem lançamento aqui Do G7200 Do Possato aqui, né A gente vai fazer um preview dele aqui No nosso canal E se você gostou do vídeo Dá seu like, cara Compartilhe Isso ajuda muito o projeto, né A gente não vive Somente de Venda de mapa Não existe um EA Pago Não é somente a Free E se você quer ajudar, cara Faça sua doação É muito importante pra gente também Né Se quiser fazer sua crítica também Faça sua crítica construtiva, cara E não destrutiva Beleza? Um abração a todos aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Até mais Fui-me